Houve uma história Eu quero vingança Vamos então para um lugar mais apropriado Que nunca foi Contada Até agora E aqui será o lugar onde você será treinado e instruído para suas próximas missões Dia 1º de janeiro de 2021 Devorador de pecados Fazendo parte Do primeiro universo Eu sou o Berguia Rá Fui enviado por Metatron Um partilhado Do cinema nacional Independente Então o nome daquela garotinha é Tia Azul Teote Do diretor Augusto Vasconcelos Mas afinal, quem são vocês? Já que eu nunca ouvi falar Você será o novo Devorador de pecados Do diretor Augusto Vasconcelos 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 Do diretor Augusto Vasconcelos